A principal característica da esclerose múltipla que as pessoas não sabem é que é uma doença de jovens. E por isso é uma doença tão chata, não é? Porque quando atinge uma pessoa, atinge todo o ciclo de vida útil. Pode ser mais ou menos incapacitante. Nós, graças a Deus, temos muitas pessoas que conseguem fazer uma vida normal, eu diria mesmo muito normal. Sabem ter uma doença, mas pronto, mas fazer uma vida normal, com algum acompanhamento médico e isso. E há pessoas que têm evoluções muito rápidas e ficam muito rapidamente incapacitados. Vais soltar hoje? Já, vou soltar hoje. Uma coisa que eu sempre quis fazer e vai ser que vai funcionar hoje. E como é que te sempre foi assim? É supertador de esclerose múltipla. Não sei se sabes o quê, se já ouvi falar. Não é uma doença nos ossos, como toda a gente diz. Não é uma doença dos ossos, como toda a gente diz. Não é uma doença do cérebro, como toda a gente diz. É uma doença no sistema nervoso central. Que é o que o cérebro recomenda a mensagem para a mão se levantar. Ok. E a mensagem não chega corretamente ao presente. Mas quem diz? Levantar a mão, diz, ouvir, diz, falar, diz, respirar, ver, tudo. Todas as funções motoras? Exatamente. Motoras. Porque o cérebro, a parte que tem sangue, é um racismo. Há algumas, não há um bocado igual, há várias, mas... E é degenerativo. É. Ok. E há forma de contrariar o avanço? Existe. Existe. Não há tratamento, mas há formas de combater o avanço. A minha é a forma progressiva, a primária é progressiva, vai evoluindo os sintomas. Sim. É, mas não dá surdos, quer quem tenha surto de remissão, que está bem, fica mal, porque fica bem atribuído. Mas eu há um bocado dizia, ah, eu também quero ter assim a experiência da vida. Se ela estivesse numa situação limite, talvez passe a ver a vida de outra forma. Passa. Não é? Pois. Eu hoje em dia vejo a vida completamente diferente. Daquilo que vias há nove anos atrás, pois. Pode. Minha irmã já morreu, a irmã sou que tinha esclerose múltipla e, por exemplo, não era uma pessoa muito social e ficou mais social com a doença. Ou não tinha coragem de viajar e depois até já viajava, porque de repente, é assim, antes não tinha coragem de viajar, agora não está a precisar, estou sempre muito segura, não é? Porque posso sempre viajar. Quando não há precisar vou, não é? E porque hoje não é aquela coisa que quando não há precisar vou, é que qualquer dia não vou, portanto, para aí vou já. Vou com medo, vou com insegurança, vou fazer uma coisa que nunca fiz, mas vou fazer, porque senão não vou fazer nunca, não é? E essa... Não é como as pessoas saltam de avião, se calhar nunca eles passam para a cabeça saltar de avião ou coisas desse género, não é? E é engraçado como a doença põe muita coisa em perspectivas e as pessoas, mesmo que não aconteça, vivem sempre com essa enorme ansiedade de como é que eu vou estar amanhã, como é que eu vou estar daqui a um ano, como é que isto vai evoluir. Se nós ficarmos zangados e revoltados, vai resolver, não, não vai resolver, vai, até desfrutem a vida, mesmo com a doença, procurem vivê-la, porque ela não vai impedir de viver. A escolarose múltipla não é uma doença mortal, não é uma doença infinitiva, vivem. Não podem fazer assim, façam 80, não podem fazer 80, façam 50, mas façam, não fiquem parados. Vivão! Vivão! Não há palavra de ser, melhor é que isto só o facto de ser pai. Nunca tinha andado de avião, andei a primeira vez e saltei. Bem, é uma goia mesmo